Olá pessoal, tudo bem? Diante das várias dúvidas referente ao novo calendário de liberação do pagamento e do saque do auxílio emergencial de 600 reais por pessoa ou de 1.200 por família, podendo chegar até 1.800 reais, eu vou explicar aqui para vocês o calendário, tá? De forma mais eficaz, de forma mais clara, como que vai funcionar a questão do pagamento, do saque e do auxílio emergencial. Antes, porém, de adentrar no assunto, eu preciso que você curta, que você comente, que você se inscreva no canal caso você não seja inscrito, pois aqui você sabe, você sempre vai encontrar a informação de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. Pois bem, é importante ressaltar que a Caixa Econômica Federal, ela é um órgão pagador, ela não faz as avaliações para liberação ou não do crédito. Quem faz essa avaliação é a data breve, que é uma empresa pública e que tem todo um gerenciamento de informação num banco de dados próprio da União. A data breve analisa os seus dados, analisa o seu cadastro e então passa autorização para a Caixa Econômica liberar o dinheiro. Então, muitas vezes, a situação de análise se dá, por quê? Porque a data breve não deu autorização para a Caixa Econômica Federal liberar o seu auxílio, tá? Então, isso existe uma burocracia, existe um trâmite que, infelizmente ou felizmente, a depender da ótica analisada, tem que ser observado. Pois bem, diante dessa dificuldade, foi liberado pelo governo federal, pelo ministro, pelo Ministério da Cidadania, um novo calendário de pagamento, onde eles colocaram as datas que o pessoal que está no Cade Único sem Bolsa Família vai receber, as datas de quem tem a Bolsa Família vai receber e as datas daquelas pessoas que não tem cadastro nem no Cade Único e nem no Bolsa Família e que também vão ter direito de receber. Pois bem, então vamos ao pessoal do Bolsa Família. O Bolsa Família, pessoal, vai ser liberado na mesma data, aliás, vai começar a ser liberado na mesma data de pagamento do benefício do Bolsa Família, que para esse mês de abril está previsto para agora, para o dia 16, amanhã. Amanhã vai iniciar o pagamento daqueles inscritos no Bolsa Família. Ao invés de você receber o valor do Bolsa Família, você vai receber o valor do auxílio emergencial, se você preencher todos os requisitos. Então, você que está no Bolsa Família, a partir de amanhã será liberado o pagamento para quem está no Bolsa Família. Aí eles informaram que vai ser feito, vai ser liberado conforme o número final do número de inscrição social, do seu NIS. O final 1 vai receber a partir de amanhã, final 2 vai receber a partir de sexta-feira e assim sucessivamente, até mais ou menos o dia 20 de abril. Então, vai começar amanhã. Aí você me fala, Andréia, eles não falaram e você também não falou sobre o número final 8. Por quê? Eles deram o exemplo do final 1 e do final 2, mas falaram que é a partir de amanhã. Então, vai ser pago durante esses dias, até provavelmente o dia 20, o pessoal do Bolsa Família, conforme o final do número de NIS, número de inscrição social. E o pessoal do Cade Único? O pessoal do Cade Único, que tem o Cade Único e não tem o Bolsa Família, começou o pagamento na terça-feira. Para quem? E veja bem, gente, começou. Isso não quer dizer que pagou tudo na terça-feira. Começou e vai sendo liberado os lotes paulatinamente. Começou terça-feira para quem tem conta no Banco do Brasil e para quem tem conta na Caixa Econômica Federal. E que nasceram em janeiro. E que nasceram em janeiro, o pagamento começou na terça-feira, dia 14. Quarta-feira, dia 15, para quem nasceu em fevereiro, março e abril. Hoje está previsto o pagamento para quem tem o Cade Único e não tem o Bolsa Família. Para quem tem o Cade Único e não tem Bolsa Família, reitero, começou hoje o pagamento. Para quem nasceu em fevereiro, março e abril. Que vão receber via conta poupança digital. Quinta-feira, dia 16, vai receber quem nasceu em maio, junho, julho e agosto. Vai receber também os inscritos no Cade Único que não tem o Bolsa Família. E vão receber numa conta digital. Caso não tenha a conta na Caixa Econômica Federal ou a conta no Banco do Brasil. Vai receber na conta digital. Daqui a pouquinho eu vou explicar sobre essa conta digital. Sexta-feira, dia 17, vai receber quem nasceu em setembro, outubro, novembro e dezembro. O pagamento vai começar na sexta-feira para vocês que nasceram nesses meses. E para quem não tem conta, na Caixa Econômica ou no Banco do Brasil, vai ser pago através de uma poupança da Caixa. Uma poupança digital, tá bom? Então essas são as datas referentes ao Bolsa Família e referentes ao Cade Único. Aí você me pergunta, Andréia, tá bom. Mas eu não tenho, eu não tenho nem inscrição na Bolsa Família e eu não tenho inscrição nem no Cade Único. Como é que fica a minha situação? Para você, começará a ser liberado o dinheiro do auxílio quinta-feira, amanhã, dia 16. Para quem não tem Bolsa Família, para quem não tem Cade Único, para você que não tem inscrição nesses programas sociais e que fez ali o cadastro por aplicativo ou fez o cadastro na Caixa Econômica Federal, no site, para você o pagamento vai começar amanhã, dia 16. Ressalto, vai começar amanhã. Se você não receber, eles devem ter feito uma ordem cronológica, seja por forma alfabética ou seja pela regra que eles estão usando, que é o quê? Os meses de nascimento. Então, para você que não tem inscrição no Cade Único nem no Bolsa Família, o pagamento vai ser feito na conta que você indicou ou se você não tem conta, vai ser na poupança digital, que eu vou explicar daqui a pouco, da Caixa Econômica Federal. E como que funciona essa conta digital? Você não vai precisar fazer nada e a conta digital é para quem não tem conta nenhuma. Para quem não tem conta em nenhum banco, a Caixa Econômica Federal vai criar uma poupança, uma conta poupança digital para você, para você poder receber esse dinheiro. Só que nessa conta digital, você não vai poder fazer saque. Você vai poder transferir esse dinheiro para a conta de alguém de confiança, para que essa pessoa saque e te dê o dinheiro, caso você tenha interesse em pegar o dinheiro vivo, ou então você pode pagar boletos com essa conta. Mas fazer saque nessa conta não será possível, tá bom? Aí você me pergunta, André, eu tenho conta, mas me falaram que abriram uma conta digital para mim. Já me comunicaram dessa situação. Muito simples, basta você transferir o dinheiro da conta digital para a sua conta, como eu expliquei. Ou então para a conta de uma pessoa de confiança, para ela te repassar esse dinheiro e você poder se transfere para essa pessoa de sua confiança e essa pessoa saque e te passa o dinheiro. Por que eu estou dizendo isso? Porque o saque dessas contas digitais não será possível. Aí você me fala, mas André, eu tenho conta no Banco do Brasil e na Caixa Econômica e entrou o dinheiro. Tudo bem, você pode sacar, você tem um cartão, você pode fazer o saque. Eu estou falando da conta digital. A conta digital não é possível fazer o saque. E você consulta essa conta pelo aplicativo Caixa Tem. Essa é a informação da Caixa Econômica Federal. O aplicativo Caixa Tem é um aplicativo próprio da Caixa Econômica Federal para administrar ali e gerenciar contas digitais. E é por esse aplicativo que você vai consultar saldo, que você vai fazer transferência, que você vai pagar conta, se for o caso, tá bom? E por que eu estou dizendo isso? Porque não será possível fazer o saque. O saque só vai estar liberado a partir do dia 27 de abril. Para quem não tem conta em banco, reitero, quem tem conta e cair na sua conta, você tem um cartão, você gerencia isso. Saca, faz aquilo que você entender como melhor. Agora, quem não tem conta, ou transfere o dinheiro da conta digital para a conta de alguém de confiança e saque esse dinheiro, essa pessoa te passa o dinheiro, ou vai ter que esperar a partir do dia 27 de abril para fazer o saque. Dia 27, quem vai poder fazer o saque? Quem nasceu no mês de janeiro e fevereiro. Dia 28, vai poder fazer o saque quem nasceu em março e abril. Dia 29, vai poder fazer o saque quem nasceu em maio e junho. Dia 30, vai poder fazer o saque quem nasceu em julho e agosto. Dia 4 de maio, vai poder fazer o saque quem nasceu em setembro e outubro. E dia 5 de maio, vai poder fazer o saque quem nasceu em novembro e dezembro. É este o calendário. Aí me perguntaram, André, e se eu optar pelo saque, como é o final do mês, vai sair duas parcelas? Pois bem, a comunicação sobre o pagamento, eles comunicaram que vão fazer o pagamento das três parcelas, 600, 600, 600, ou se for mãe solteira, chefe de família que cuida dos filhos sozinho, 1.200, 1.200, 1.200, 1.200, eles falaram que vão pagar dentro de 45 dias. Então eu acredito que quando for para fazer esse saque, vai ter as duas parcelas depositadas para fazer o saque, para que eles possam observar esse cronograma dado, para que eles possam cumprir com esse cronograma repassado, inclusive pelo ministro Onyx Lorenzoni, ministro do Ministério da Cidadania, que vai pagar em 45 dias, para que isso se configure de fato, tem que ser liberado a partir do dia 27 para saque duas parcelas, tá? Senão não vai dar tempo. Duas parcelas até o final de abril e uma parcela até o final de maio, para que realmente seja pago. Outra informação importante. Você me pergunta, Andréia, até que dia que eu posso fazer o meu cadastro para receber o auxílio emergencial? Você pode fazer até o dia 2 de julho. Até o dia 2 de julho você pode fazer o cadastro. E se você cumprir com os requisitos, não importa, você vai receber as três parcelas. Reitero, você pode fazer o cadastro até o dia 2 de julho. E se você cumprir os requisitos, você vai receber as três parcelas. Informação importante. Andréia, o seguro-desemprego impede que eu receba esse auxílio. Mas o meu seguro-desemprego, Andréia, vai acabar dia 30 de abril. A última parcela eu vou receber dia 30 de abril. Isso é um exemplo. Pois bem, qual é o meu conselho para você? Faça o seu cadastro após você ter recebido a sua última parcela. Você recebeu a última parcela, aí você faz o cadastro. Por quê? Porque a lei fala que você não pode estar recebendo o seguro-desemprego. Entendeu? Se a sua última parcela do seguro-desemprego estiver próximo de ser pago, receba. Depois que você recebeu a última parcela, vai no site da Caixa Econômica ou pelo aplicativo e faça o seu cadastro. Porque se você preencher os outros requisitos, o fato de você ter recebido a última parcela do seguro-desemprego não vai te impedir de receber o auxílio emergencial. E você pode fazer essa inscrição para recebimento do auxílio emergencial até o dia 2 de julho. Informações muito importantes. Compartilhe esse vídeo, curta, comenta, se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Pois aqui você sabe, você sempre vai encontrar informação de forma clara, objetiva e com muita seriedade. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.